No Palácio Pedro Ludovico, os alunos receberam cumprimentos e elogios do governador Ronaldo Caiado, orgulhoso pela performance da turma que representou Goiás nos Estados Unidos. Eu acho que nós estamos invertendo a capacidade de poder mostrar ao Brasil quais são os verdadeiros heróis, quais são aqueles que nós devemos nos enaltecermos em termos daquilo que estão fazendo com tão jovens, 16 anos, 3 deles, 4 com 17 anos. A turma com 7 alunos foi campeã de um concurso de robótica disputado na Universidade da NASA. A competição reuniu 70 equipes de 12 países. A Game Tech é formada por alunos do SESI Canaã e alcançou o primeiro lugar com a criação de um chiclete de pimenta para astronautas, capaz de acabar com o nariz entupido por conta da gravidade e fazer com que sintam o gosto dos alimentos. O chiclete possui uma propriedade chamada de capsaicina, é a propriedade que possui a pimenta que dá a sua ardência. Essa propriedade que vai entrar em contato com nossas células, nosso organismo, que vai desobstruir as vias nasais do astronauta e que vai permitir que ele sinta novamente o odor do alimento e consequentemente o sabor do alimento. Embora o chiclete tenha sido desenvolvido para os astronautas, os alunos garantem que ele pode ter uma boa eficácia para quem está com o nariz entupido aqui na Terra mesmo. A gente já está entrando com o processo de patente desse nosso projeto e posteriormente a gente já pensa em poder produzir para poder vender aqui na Terra mesmo. O governador sentiu na pele, ou melhor, no paladar, os efeitos do chiclete de pimenta. Se tivesse gripado, desentupiu o nariz. Você viu que já desentupiu tudo, já está todo arejado já, você viu que as glândulas da queimagem já começaram a funcionar todas. Os alunos do SESI voltaram dos Estados Unidos na quarta-feira e foram recebidos com muita festa e emoção no aeroporto Santa Genoveva. Eles foram convidados pelo governo do estado a participar de eventos e palestras para levar adiante o que aprenderam. E a meta agora é incentivar outros jovens. Nosso principal objetivo não é conseguir dinheiro, não é conseguir fama, mas sim inspirar outros jovens de todo o nosso país a se instigarem a pesquisarem, a desenvolver novas metodologias, novas tecnologias para melhorar o mundo em que a gente vive.